Nova manifestação dia 7 do 7 Eu vou Sem reformas, sem férias Nossas pautas Reforma da Previdência Eu apoio Pacote Anticrime do Moro Eu apoio CPI da Lava Toga Eu apoio Avenida Paulista São Paulo Na frente da Fiesp Às 14 horas Compartilhe E vamos juntos Por um Brasil melhor